oi gente tudo bom? você vai ficar me imitando? senta direito hoje se você tá vendo esse vídeo é que nós estamos comemorando mil inscritos no canal é 1000 ou 100? 1000 e aí eu queria agradecer a vocês todo mundo que se inscreveu todo mundo que assiste as besteiras que eu faço todo mundo que comenta aquele pessoal que começou lá no comecinho quando tinha 10 quando nem tinha 20 inscritos então eu queria fazer esse vídeo na verdade hoje sabe que dia que é? pode falar o dia que é hoje em português não sabe? outubro 21 2020 yes não esqueceu e hoje é aquele dia que eu postei o vídeo do rick no hoverboard voando e aí quer dizer na verdade a gente não sabe se a gente vai ter mil inscritos então pode ser que esse vídeo esteja aparecendo sei lá em 2030 e o rick já tenha sei lá 40 anos aí você vai estar se vendo pequenininho senta direito aí realmente vai ser back to the past welcome to the future enfim eu queria agradecer então todo mundo valeu continua compartilhando continua como contando para os amiguinhos para todo mundo se inscrever e para a gente continuar fazendo bastante vídeo legal aqui então hoje a gente veio eu queria contar o segredinho 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 do rick voador e só para deixar claro que o segredinho todo eu falei para vocês no vídeo da nossa história total que o Marcelo é animador né e e aí muita gente ficou pensando ah aposto que o Marcelo que fez esses efeitos especiais aí que bibacria não ia conseguir não é que nem nada mas ela não faz nada porque ele trabalha e tem mais coisas para fazer ele fez aquele biba cria back to the future lá e ele faz as miniaturas do canal ponto final quem faz tudo sou eu tá porque segundo eles eu sou a única que não tem nada para fazer aqui nessa casa então eu vim contar para vocês todos os segredos daquele dia do filme do back to the future nossa rick estamos ficando profissionais os efeitos especiais ou não né então só para falar toda a roupa da fantasia do rick a gente comprou numa loja é uma loja de roupa usada na verdade é a loja mais fedorenta do canadá fede muito gente pensa num saco de roupa suja põe o nariz lá dentro e cheira esse é o cheiro da loja não faz isso de verdade não não faz e aí a gente comprou então o colete que tinha aquele negócio que eu modifiquei na máquina de costura tive que descosturar tudo isso aqui costurar de novo ficou perfeito ó mãe tô com fome a para é muita palhaçada para de comer menem estamos gravando então ó colete a jaqueta foi da mesma loja o a blusa essa blusa xadrez e o óculos tudo isso não custou 15 dólares e o foninho a gente já tinha então essa é a parte da roupa e a calça jeans foi a calça jeans mesmo o tênis eu contei para vocês que eu comprei na michael um tênizinho branco e aí eu pintei com a canetinha isso vocês já viram e agora vamos mostrar o hoverboard aqui o hoverboard a gente que fez nossa olha põe assim né aqui o hoverboard pá na cara das pessoas ó abaixa aí ó a gente que fez na verdade eu vou deixar o link pra dois canais que serviram de inspiração quem achou esses canais foi o rick e um ensina a fazer um hoverboard de madeira e eles ele tem essa esse papel aqui pra você imprimir e na verdade se não tivesse o Marcelo ia fazer viu que alguma coisa ele tem que fazer por livre expor da depressão então a gente pegou esses os impressos desse canal mas teve que diminuir para poder caber aqui e o outro foi o segredinho que a gente pegou a ideia para fazer o rick voar então vou deixar aí na descrição do vídeo os dois canais é não é um canal é o vídeo tá então aqui era como eu falei um brinquedo isso daqui é um pratinho de planta que a gente pintou aqui é feltro que a gente colocou feltro aqui do outro lado toda hora na cara do rick aqui também pratinho de festa aqui EVA que a gente cortou e de novo os impressos do site do cara lá isso daqui também é aquele negocinho que a gente cortou parece uma borrachinha tá bom então esses os detalhes do hoverboard que ficou super legal né rick e agora vou mostrar o que todo mundo mais quer saber como fizemos rick voar fica a pergunta então está aí o hoverboard que voa que todo mundo quer saber como que funciona olha lá o tênis a calça vai subindo opa rick cadê você mãe pessoa errada pessoa errada pessoa invisível criamos um fantasma então gente olha aqui o segredo na verdade a gente tem dois hoverboards esse é o hoverboard que ele carrega e que ele tira foto que vai fazer parte da fantasia quer dizer fez parte da fantasia de halloween então esse é uma coisa e aqui é o outro é o voador o que que é o voador é um hoverboard de isopor que a gente fez igualzinho quer dizer menorzinho né ele não tem aquela viradinha atrás aquela subidinha e aí a gente colou o tênis dele aqui e aqui dentro tem uma estrutura de arame que eu vou mostrar pra vocês como que faz daí o arame faz o joelho dele ficar dobrado e ficar esticado na posição que a gente quer e aqui atrás aqui atrás é uma calça preta que ele vestiu na verdade essa calça então todos os movimentos que ele fazia com essa perna acabavam refletindo nessa outra falsa aqui e no hoverboard daí não dava pra ver muito bem porque tava escuro mas na verdade dava pra ver né não dava pra ver e aí ele mexia e aí ó uou tosco né mas funcionou vou mostrar os detalhes agora olha só gente então aqui é o tênis tá colado aqui no hoverboard de isopor aqui dentro tem esse arame que a gente também colou com fita pro arame ficar bem preso e aí ele sobe dentro da perna toda e dobra aqui em cima ó, esse é o arame e essa parte do arame ficava dentro da calça preta que era a calça que ele tava vestido engenhocas então foi esse o segredinho do hoverboard a gente também gravou num lugar escuro e eu espero que vocês tenham gostado mãe eu tenho que ir eu tenho que ir que isso? volta aqui você vai me deixar aqui sozinha rique eu tenho que ir só tchau talvez tchau é isso espero que vocês tenham gostado gente tchau O que é isso hoje? Ok, octubre 21, 2015 O que é isso hoje? O que é isso hoje? O que é isso hoje? Neste canal.